e quando você não faz ideia do que quer fazer e mesmo listando não chega a uma conclusão então, Randall, esse processo não é um processo simples de um dia para o outro esse processo é um processo de autoconhecimento profundo para você ter clareza da pergunta mais importante de todas na vida de que é, qual o seu propósito o que eu quero ser quando crescer então essa pergunta a gente faz ao longo da vida e isso daí é um processo que você vai amadurecendo então hoje, quando você lista todas as ideias e não chega a uma conclusão você pelo menos conseguiu listar uma série de ideias então o que eu te sugiro fazer é você selecionar as cinco que você intuitivamente se racionalmente você não está conseguindo chegar a essa conclusão intuitivamente fazem mais sentido para você aí depois você explora mais no detalhe daqui a pouco você vai selecionar as três daqui a pouco você vai testando isso porque fazer apenas o trabalho da reflexão não é suficiente para você ter segurança para seguir em frente você precisa se botar em movimento quando eu falo botar em movimento eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar tangível se você escolheu fazer uma transição 180 vamos dizer que hoje você seja engenheira civil e você descobriu o que é ser médica porque você ama ajudar os outros você descobriu o que é ser veterinária porque você tem uma paixão por animais só que você não sabe muita coisa da profissão então o que você pode fazer? você pode visitar veterinárias você pode pedir para passar algum dia lá vendo o dia a dia você pode conversar com o máximo de veterinárias possíveis você pode ir na universidade veterinária e conversar com alunos no final do curso então você precisa se botar em movimento para aprender mais sobre aquele assunto sobre aquela frente então não adianta nada só ficar no trabalho reflexivo que nem o Buda diz há três níveis de sabedoria eu sempre falo isso porque para mim me ajuda muito você tem a sabedoria ouvida e lida que é basicamente a sabedoria onde você adquire livros, conversas você aqui nessa live está adquirindo sabedoria tem a sabedoria depois intelectualizada que é contextualizada que é por exemplo quando você faz esse exercício você traz a sua situação, o seu contexto todas as informações referentes ao momento que você está vivendo mas você só vai ter sabedoria verdadeira quando você viver isso então não adianta nada você criar uma expectativa de num exercício apenas já chegar a 100% da clareza do seu propósito você precisa se botar em movimento então eu dei o exemplo aí de uma carreira numa transição de carreira vamos dizer assim, de uma tradicional para uma outra transicional mas você também pode tocar o empreendedorismo e aí você precisa fazer todos aqueles passos que eu falei para criar um MDT e testá-lo você também pode tocar o empreendedorismo então eu posso fazer um estou você vai te dar um erro